Olá, eu sou Marlos Camilo e não reparem, é só uma lembrancinha que eu vou fazer com essa caixa e alguns detalhes de papel crepom e caixas de papelão para enrecer a própria caixinha. Vamos lá? Cortei a folha de crepom com 6 cm mais ou menos. Vou cortar em tamanho de 18 a 20 cm, precisa ser exato, dobro nesta posição e começo dobrando aqui para fazer a decoração de cima da caixa que são pequenas rosas. Depois eu prendo aqui no final com cola quente e coloco em cima da caixa. Dá uma torcida e tira, pronto. Como este papelão é corrugado, tem esta marca aqui e é mais macio, tem uma certa flexibilidade, que tem que usar este, que é mais fino, mas é mais compacto, para colocar aqui no fundo e para sumir com esta dobradura da própria caixa. Este papelão que eu estou usando é um papel cartão que você encontra em lojas de sapatos, deve ter conselhos de sapatos, os produtos para conselhos de sapatos. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?